Música São dois personagens que a gente encontrou aqui em São Paulo Um é o Trovão Música Que é um lutador de luta livre Música Presidente nacional da Associação Brasileira de Luta Livre É um guerreiro Música Aqui não tem moleza, nem pra mulher E do outro lado eu tenho o Gabriel de Cara Um bebezinho Música Um homem delicado Música Um cara que tem sonhos Que adora moda Gabriel de Cara É um cara um pouco louco Que trabalha com moda É estilista Cara, esse encontro foi genial Você não tem noção Que auê que deu Música 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 Você me deixou nervoso Você falou tão bravo Eu já falei isso pra você uma vez É a proposta perfeita do projeto, né Um vive a vida do outro Pra você ter ideia, pessoal O Trovão Vive a vida do Gabriel de Cara Teve um dia Que ele foi Visitar O trabalho do Gabriel E lá tinha um monte de modelos Que o Trovão Tocou o terror Para, para, para Essas mulheres não sabem nada Chega! Como o Gabriel gosta muito de comida japonesa A gente foi num restaurante japonês Que o Gabriel adora comida japonesa O Trovão odeia O Trovão gosta de caldo de mocotó De rabada De feijoada Cara, eu sofri muito na mão do Trovão Pontual Como o Trovão viveu um pouco da vida do Gabriel O Gabriel também viveu a vida do Trovão Então, o Gabriel teve um dia Que, nas vivências, né Ele foi lá no ringue Lá onde que o Trovão treina Onde ele trabalha Olha aí Coitado da moça A moça tá apanhando de verdade O público com certeza vai adorar Porque o Aue é uma vivência Entendeu? E as pessoas têm curiosidade De saber O que que uma pessoa Vive na vida de outra Aue Aue é minha vida Literalmente um Aue É a curiosidade A vontade de ver É como que as pessoas sobressai Vivendo uma situação Que ela nunca ia imaginar na sua vida Hoje você vai fazer um jump E aula de pilates O que você acha? É, meu caro Já tá me tirando Então, eu acho que Essa é a essência do Aue Que vai fazer uma diferença Que vai fazer o público gostar Que vai fazer a pessoa Se ligar na TVGD Porque o Aue é a cara da TVGD É juventude, atitude, inovação Que é um reality Não deixa de ser um reality Mas um reality Que a gente trabalha valores E respeito mútuo A uma vida do outro Porque o Gabriel de cara Ele é homossexual E o Trovão totalmente o cara rude Mas ele vai viver o homossexual E o homossexual vai viver o cara rude E olha o que respeito legal Olha que vivência boa Aqui é o Trovão, meu filho Isso é o Gabriel de cara Sempre de cara comum Exatamente isso E aí, tá preparado pra esse Aue? Eu sou André Xingu Apresentador do Aue Aqui na TVGD Mais chum Não sei se que eu sei Mais chum Bora, Tio! Correu, palhaço! Tá achando que é o que, palhaço? Volta aqui, ô idiota! Volta aqui, idiota! Volta aqui, idiota! Aqui pra você! Vou pegar você, viu, palhaço! Vou te pegar, viu, seu palhaço! Se ferrou mais uma vez, mas tudo bem! Olha, tô de boa aqui, tá? Só tô vendo! Beleza, mas seu amigo tá marcado! Não, beleza, bate nele! Vou pegar seu amigo, viu? Beleza! Valeu!